Bom dia, boa tarde, boa noite! Tá boa? Tá bom? Se não tá, já sabe! Fica logo! Vem pra cá, vê esse olho maravilhoso que Júlia e eu fizemos a pedido da Fernanda Brizola, lá da Escola Verbal. Ela queria um olhão, porque ela tem olho grande e eu tenho um olho pequenininho. Gente, nós usamos a mesma paleta. Ah, meu Deus! Ludurana. Comprei especialmente pra fazer um olho preto e azul. Olha, pelo fato da minha pálpebra móvel ser muito pequenininha, o preto é pouquinho. Olha o da Júlia, que coisa linda! Esperamos que vocês gostem do vídeo, que vocês compartilhem, que vocês já se inscrevam, que vocês já deixem o seu like e que ajude a gente a chegar logo a rumo ao quê, Júlia? Um milhão. Um milhão! Vamos lá para mais um vídeo da alegria. Parece que tá pronto, né? A ideia do vídeo hoje é o olho. A Fernanda Brizola me desafiou a fazer um olhão com essa pálpebra móvel que eu tenho aqui, ó. Ó, nada, zero de pálpebra móvel. Mas olha, a gente aprende as coisas. Eu vou aprender a fazer, viu, Fernanda? Sabe por quê? Eu não sabia fazer contorno. E eu pedi para a Renê e ela gravou um vídeo e eu aprendi. Renê, tá orgulhosa? Acha que eu melhorei, amiga? Eu vou ter ajuda, amiga. Porque um olho pequeno, fazer um olho grande não dá certo. A Júlia vai ser a modelo de olho grande. Mas eu vou fazer o meu olho pequeno com a mesma paleta que escolhi Ludurana. Essa paleta aqui, ó, com cinco cores maravilhosas. Na minha preparação, eu usei esse batom da linha Faces de Natura no tom vermelho. Tom vermelho. A boca tá vermelha desse jeito. Foi tom o quê? Vermelho, né? Ó. E aí no blush, Fê, eu usei esse tom aqui, ó, de Ruby Rose, que já tá quase no finzinho, que eu amo. Usei também, deixa eu te mostrar. Usei essa paleta aqui. Gente, essa paleta aqui, eu não comprei nem dei nada pra ela. Mas ela é maravilhosa. Comprei não, eu ganhei do R. Falei, hum, esse salmão aí não vai combinar comigo. Mas combinou, gente. Eu gosto desse salmão. Ó, olha esse salmão. Que lindo, né? Ele, eu uso um pouco de blush e aí depois eu passo esse rosa por cima. E esse aqui é o iluminador que eu vou usar no olho. E aí pra fazer o meu contorno, eu usei esse tom de marrom, com esse tom de marrom, da paleta Fenza. Ok? E tudo o contrário, né? Comecei pelo batom. De prime, hoje eu fui de Biang com Glow, que eu gosto bastante. De base, eu fui de Marquei, número 8 e um pouquinho da Bronze 1. E de corretivo, aquarela natura, que é o meu queridinho. Não tem jeito, é ele que fica aqui. E a Júlia, acredito que esteja chegando. Né? Aí, Renê, eu vou até te pedir, né? Pra você fazer um molhão também. Porque mulher, a tua aula é maravilhosa. Gente, depois eu vou deixar aí na caixa de box o nome do canal da Renê. Porque a Renê, ela é maquiadora profissional. Ela maquia muita gente aí, maquios famosos. Então, ela sabe botar o negócio no lugar, né? E eu tô aprendendo bastante coisa com ela. A Renê eu conheci lá no meu curso de influenciadoras da beleza, lá na Beauty for Share. Foi muito legal. A menina é uma linda. Eu fico chamando ela aqui de Renê, gente, mas já vou deixar ela íntima. É rabiscada. A bicha tem um bocado de tatuagem, mas são todas delicadas e lindas. E ela também é linda. Assista um vídeo dela, vocês vão ver. Ser humano lindo, iluminado, querido. A Júlia vai sentar aqui já com o olho dela. Já fez um olho. Que eu estava dormindo. Aí a Júlia me acordou com o olho pronto. Mãe, é dia da maquiagem. Júlia, nascida de mim. Do meu útero, do meu ventre. Meu ventre, eu falo que é meu útero andante. Chega mais perto, filha. É meu útero andante. Só que assim, jovem, para fazer maquiagem, está vendo todo o aparato? Eu acho que devia ser assim. Não é assim mesmo. Vamos lá, para eu começar pelo olho. Eu não sei qual foi, como que ela deu início. Mas eu vou dar início através desse azul aqui, bem clarinho. Não tem cor, nome na cor. E aí, eu vou usar a parte do côncavo mesmo. Onde você sente o ossinho. Para esfumar. E ela já veio com um pronto. E vai fazer o outro. E eu acho que eu só vou fazer um, Fer. Mas está valendo, né, Fer? Você pegou mais um pouquinho? Ela esfarela um pouquinho. Você fez assim, Juju? Qual é esse pincel? Ah, ela usou esse pincel já. Esse já é o pincel de fazer contorno no nariz. Ah, aquele ali é o pincel dela fazer contorno no nariz. E olha que mãe linda. A mãe sabe o que a mãe fez? Ela ficou a sombra azul. Agora eu vou usar esse azul aqui, gente. Que é o azul. Azul, né? Azul glamour. Esse aqui que eu acho que vai ser meu azul de transição. Pincel limpo para esfumar. E tentar misturar aqueles dois azuis ali. Silencio, né? Até vou ter uma musiquinha aqui hoje, Fer. Tensão total. Fazer olhão. Por que que eu escolhi essa cor, Fer? Porque quando eu pegava as noivas também de olho pequeno. Eu usava tons fortes. Que era para evidenciar mais o olho da danadinha. Coitadinha, né? Coitadinha. Você vai ter que ser um olho pequeno? Não. Para evidenciar o olho da linda noiva. Que tinha um olho pequeno. E é isso que eu vou fazer. Eu vou tentar fazer um olho preto aqui com azul, Fer. Espero que você goste. Que seja inspiração para um olho seu aí, né? Que você vai se maquiar. Sempre tem formatura na escola. Pelo menos duas vezes por ano, né? Porque tem no meio do ano. E tem no fim do ano. E daí você pode usar como inspiração. Agora, Fer, eu vou pegar esse preto aqui, ó. Esse preto aqui que é o negócio. E vou esfumar aqui. Agora que o olho vai aparecendo. Ó. Ele brilha, Fernanda. Que é uma coisa de louco. Estou fazendo um olhão preto para você, hein, amiga? Olha o piselejo, hein? Isso para quem tem olho. Enquanto minha mãe faz o olho dela, eu vou mostrar para vocês como eu faço o olho. Eu vou começar pelas mães claros. E eu gosto sempre de ter um espelho perto. Porque facilita a minha vida. Porque sou meio cega, mas eu não uso. Espelho. Você vai passar aqui, ó. Nocinho mesmo. Só que você tem que esfumar. Porque, querendo ou não, um acabamento bom para uma maquiagem é o esfumar. Faz todas as cores conversarem. E aí não fica aquela coisa que dá para ver. Porque não adianta. A gente sabe quando alguém fez uma maquiagem com o dedo. E quando alguém fez uma maquiagem com o pincel. Então você vai esfumar. Ah, estou falando isso para mim. Não necessariamente. Você esfuma bem. E, meus amigos, a gente tem o costume de dizer que só a mão cai e você não para de esfumar, tá? Porque tem que ficar lindo. Faça sobre todo o côncavo e a pálpebra móvel. Se quiser passar um pouquinho, pode. Porque o pó, eu uso esse pó aqui da Fuse, da Home Rose. Ele serve para a maquiagem não marcar embaixo. Porque sombra acaba craquelando e cai. E aí não borra a sua pele embaixo. Então eu usei que esfuma bastante. Eu continuo com a cor mais clara. A mão é bem levinha. Não é uma coisa pesada. Porque se você pesa, você não esfuma. Você vai deixando... Você vai colocando mesmo. Depositando a sombra. E não é isso que a gente quer. A gente quer um esfumado. Agora eu vou pegar esse pincel mais fofinho e vou vir com a sombra escura. E continuo esfumando. A sombra escura eu vou colocar um pouquinho mais embaixo. Não no côncavo, não no ossinho. Mas só na pálpebra móvel. E esfuma pra cima. Pra dar aquele degradê bonito. Ó como fica um azul bem forte. Tá vendo, Fer? Como tem que ter o olhão pra dar os degradês? Com o olhinho? Eu tô já com todos esses passos. Mas mulher de Deus. Você fez bem de pedir um olhão, hein, Fer? O olhão tá lindo. Por que que esse aqui tá preto? Porque como a ideia é um olho preto... Eu gosto de fazer a parte preta com o lápis. Primeiro. Porque pigmenta melhor. No meu rosto é assim. E depois a gente vai vir com a parte brilhante, a parte cintilhante da paleta. Você vai passar aqui na pálpebra móvel. Peraí. É bom sempre dar uma esquentada na mão. Ele. Pra ele sair melhor no seu olho. Tem que falar qual foi esse daí que você usou, filhote. Esse aqui é o da Natura Fases. Mas... Então... Esse aqui da... É, Zika. Mostra o nome ali que as pessoas enxergam. Dessa marca aqui, ó. Ele também é muito pigmentado. Então... Outro que dá pra vocês usarem também aí, se não tiver, né, essas opções aí que a Julia falou, é o da Ruby Rose. Ele é extremamente pigmentado. E o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pegar um pincel. Eu gosto desse um pouquinho mais gordinho pra fazer isso. Pode falar qual é a referência, filha? Não tem referência. Fer, a hora de botar o preto, ó o sofrimento. Vou ter que fechar o olho. E olha... Não tem, filha. Não tem onde aplicar o negócio, tá vendo? Mas eu arrumei um olho grande pra você, Ferzinha. Fernanda Brizola. Lá da Escola Derbal. É minha coordenadora. Coordenadora sempre pede coisas impossíveis. Brincadeira. Ela é um amor, gente. Um amor mesmo. Um ser humano incrível. Inclusive, as roupas aqui de casa chamam Fernandas. Então, aqui em casa a gente não passa roupa, a gente passa Fernandas. De tanto orgulho que eu tenho dela, de verdade. Pode falar alto. A Julia disse que preto nunca faz mal a ninguém. Ela gosta de um preto. Gente, a ideia da Julia melhora de preparar ali embaixo pra não cair o pó, tá? A sombra como eu. Essa paleta da Ludurana, ela esfarela muito. A cor ainda tá diferente. Só que agora a gente vai pegar esse pincel aqui, ó. Que esse é da Macrylan 15. É tipo aquele pincel que a gente usa pra fazer cut crease. Você vai pegar a sombra preta e vai depositar no teu olho. Como se estivesse fazendo o mesmo cut crease. Quem aprendeu a ensinar ela a fazer maquiagem? Ela mesma. Porque os filhos de hoje são assim. Eles já aprendem sabendo. Já nascem sabendo. Vou continuar com o meu pincel fofinho. Esfuma. Bastante. Troco com o do azul. Sempre dá uma limpadinha na mão que faz bem. Vou pegar assim do preto e vamos filmar. E aí... Amém. No final, eu gostei de fazer assim. Eu peguei a mais clara, passei só aqui, ó, em cima. E vou dar uma leve esfumadinha. Assim, bem leve mesmo. Só pra dar aquele contrastezinho de cor. Uma coisa bem leve. Pra parte de baixo, porque a gente tem que ter a parte de baixo, pra cima. Eu peguei esse pincel aqui da Macrylan, o WB300. É um pincel de proteção pra cisão. Peguei o azul mais escuro. E vi bem rente a raiz em os cílios. Ué, essa parte eu vou fazer junto. Peraí, não sabia que você já ia chegar aí. É rápida a coisa aqui. Ah, essa é jovens religieiros. Você vai usar o preto e macho? Não. Só o azul escuro. Ah, ela vai usar o azul escuro. E esfuma bem. Tá bom. Ó. Tchau. 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 Lápis na linha da água. Para dar o fundo preto no olho e destacar o seu olhar. Porque se você faz toda essa maquiagem, depende do gosto da pessoa. Tem gente que gosta de passar o lápis preto. Eu gosto porque eu acho que destaca o meu olho. Porque eu acho que se eu faço toda essa maquiagem e não coloco o lápis preto, o meu olho não aparece. E a intenção é o meu olho aparecer. A mamãe como é alérgica está passando a sombra preta. Aqui meu, eu vou dar o casal da Dala. Máscara de cílios, filha. Rímel é marca. Então, ela está usando a máscara de cílios da Dala Makeup. Vou testar porque é uma máscara nova aqui em casa. Uma coisa que o canal da Renê me ensinou é que eu tenho cílio. Eu tenho bastante cílio. Só que o meu cílio é extremamente reto. Então, ela ensinou que você passar bem rente e trocar os movimentos faz o seu cílio aparecer mais. Viu, né, Renê? Você tem fã aqui em casa. É que é de verdade, gente. Pelo fato dela ser maquiadora profissional, as dicas que ela dá são incríveis. Estou com um olhão azul? Estou. Estou com um olhão lindo. Eu estou me sentindo linda. Mas, falta técnica. E eu vou entrar numa escola de maquiagem e vou fazer tudo de novo. Porque eu fiz uma escola de maquiagem. Em 98, gente, já mudou tudo. A gente vai envelhecendo, as coisas vão evoluindo, as coisas vão mudando. Eu vou fazer de novo. Renê, espero que você esteja tão orgulhosa do meu contorno. E essa é a conclusão da maquiagem. A mesma paleta, minha gente. A mesma paleta. Só que técnicas diferentes e olhos diferentes para maquiar. Olha o olhão dela preto, que lindo, né, Ju? Mostra para as pessoas o olhão preto. Mostra assim, mais próximo, Ju. Olha o meu como ficou mais um tom azul. O preto não aparece muito por conta da pálpebra pequena. E a pálpebra dela é grande. Olha que lindo, gente. Saída de mim, nascida de mim, já deixa o seu like. Já compartilha com todo mundo, porque a amixinha sabe maquiar. E não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque nós estamos rumo a um milhão. Espero que tenham gostado. Grande beijo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.